Hoje à noite, no Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido como Museu dos Três Pandeiros, vai acontecer o lançamento do livro A Poesia em Movimento, Literatura Interativa em Sala de Aula. O trabalho é fruto da pesquisa de mestrado de Isabelle Pires. Ela é formada em letras e resolveu tratar de uma poesia pouco comentada no ensino escolar, os poemas visuais e intermídia. Isabelle desenvolveu um trabalho a partir da experiência desses poemas com alunos do ensino médio. Nós conversamos com a autora sobre essa produção e você confere agora. O livro A Poesia em Movimento é resultado de uma pesquisa feita ao longo do tempo, ao longo de 17 anos. E é um livro que abrange o poema com um olhar diferenciado. É o poema visual, também chamado de poema experimental. Que é um poema que agrega valor das novas tecnologias de época, desde a tipografia, o cinema, as artes plásticas, a geometria. E hoje, essas novas tecnologias, como a internet. Então, todos os recursos advindos dessas novas tecnologias foram agregados ao texto literário, por alguns poetas. Principalmente o grupo Noigandres, que foi o fundador do concretismo aqui dentro do Brasil, a partir da década de 50. E até hoje a gente tem. Só que o poema visual é mais antigo. Ele tem aparições de poema visual na Grécia Antiga, na China. Só que ficou conhecido aqui no Brasil a partir da premissa de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Despe Ignatari. Que foram os fundadores aqui no Brasil do concretismo. E a partir daí, outros poemas foram criados até hoje. Inclusive, agora com as novas tecnologias. A tradução desses poemas de um suporte, que era o suporte papel impresso, para outros suportes, que agora o vídeo, o computador. Então, temos a holografia, temos poemas que têm movimento, cor, som. Isso tudo agrega valor ao texto literário. Fazem parte da estética do poema, do texto literário hoje. Ovo no velo, novo no velho, o filho em folhos na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. E o livro, ele conta disso, ele fala dessa recepção desses poemas para alunos de nível médio. Como é que esse jovem médio, que nasceu no primário da tecnologia, recebe esse texto de uma maneira inovada, diferenciada e própria. E contextualizado com sua própria realidade. Então, isso é que é o diferencial do livro. Nesse poema Bomba, de Augusto de Campos, os sintagmas nominais, poema e bomba, ganham força de um anagrama. Através da manipulação tridimensional dos caracteres gráficos. E essa configuração só é possível com os recursos cibernéticos que o novo suporte comporta, o computador. Inicialmente, causa estranheza o poema visual, porque o formato dele, a estética dele é completamente diferenciada. Ele não está preso no papel, a leitura não se faz linearmente, são versos livres, ele toma todo o espaço da página. E aí eles começaram a receber, fazer uma leitura diferenciada e perceber que existem outras formas, outros olhares para o texto literaíaco. Existe outra maneira de se ler, não apenas ler, mas ver. Ver também contava. E escutar esse poema. E eles foram, a recepção foi muito boa. Foram se identificando, foram se identificando. Foi muito boa a recepção. Inicialmente estranheza, mas depois eles receberam o poema. E até arriscaram construir poemas visuais. Esse trabalho tem uma importância de ampliar a visão do aluno, dinamizar a leitura, de trazer práticas diferenciadas para o ensino de literatura na contemporaneidade, trazer novas metodologias, divulgar o texto literário e desenvolver leitores de literatura. Hoje, dia 15, quinta-feira, vamos fazer uma discussão lá no Museu dos Três Bandeiros sobre literatura e ensino. Agora, um ensino com poemas visuais, uma poesia em movimento, uma poesia que agrega valores dessa era tecnológica e a proposta de leituras mais dinâmicas, leituras que agreguem o som, o movimento, a qual texto literário e observar que o texto literário está também em outros suportes, como o vídeo, como a internet. Então, vamos lá discutir e conversar um pouquinho sobre essa poesia em movimento, já que o mundo está em movimento. Vamos lá! Música Música